Oi, amores! Aqui é Dani Lugão do canal Juntas e Misturadas da Niele com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre viagens de carro com o seu cachorro. Vou te dar várias dicas aqui de tudo o que você tem que saber para viajar com o seu cachorro. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. E não deixe de apertar o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente lançar. Ok? Vem comigo! Primeiro, não importa se é uma viagem longa ou se é apenas um deslocamento da sua casa para um parquinho de cachorro. A segurança do seu cachorro dentro do carro é muito importante. Garantir que o seu cão está bem acondicionado dentro do carro vai proporcionar segurança para ele e para todos que estão ali, inclusive para você se estiver dirigindo, não se distrair e não causar um acidente. Existem no mercado vários produtos de segurança para o seu cachorro para você levá-lo dentro do carro. Desde um adaptador que você coloca na colheira e prende no cinto de segurança, até uma cestinha para cães menores, onde você acomoda ele ali e também acopla essa guia no cinto de segurança, o que vai fazer com que o seu cão também esteja em segurança dentro do veículo. Se o seu cão tem medo de andar de carro ou fica muito excitado quando entra dentro de um carro, vá treinando aos poucos. Comece na garagem da casa, coloque o cachorro dentro do carro, bata a porta, liga o carro, para ele ir se habituando com esses barulhos. Buzina, e aí você sobe, volta para casa, enfim. No outro dia faz a mesma coisa, não precisa sair com o cachorro, até que ele se habitue com esses barulhos, que para a gente é uma coisa normal, mas o cão tem 40 vezes mais a possibilidade de audição maior que a nossa. 40 vezes mais, ele escuta 40 vezes mais que a gente. Quando ele já estiver habituado, aí você já pode sair pelo quarteirão, dar uma voltinha com ele pelo quarteirão, de carro, volta para casa e vai fazendo esses passeios mais curtos e volta para casa. Assim você está habituando ele a andar de carro e vai avançando esse treinamento aos poucos, aumentando o percurso, vai chegar o momento que o seu cachorro já vai estar acostumado àqueles barulhos, àquela rotina e vai se comportar. Dois, acondicione o seu cão de forma segura dentro do carro. Como eu falei anteriormente, existem muitos produtos de segurança no mercado. Lógico que tudo vai depender do tamanho, do peso, do porte do seu cachorro. Como eu falei, cachorros menores existem uma caixinha, como se fosse uma caixinha, acolchoadinha, que você coloca o cachorro ali, aquilo é preso no banco e você prende a coleira no cinto de segurança. Para cachorros maiores existem outras formas de se transportar a esse animal. Você tem que pesquisar no mercado quais formas de segurança que você vai ter de acordo com o tamanho do seu animal. Os cintos de segurança para cão e os peitorais de carro também são muito usados, principalmente para cães maiores. O bom mesmo, gente, é prender o cachorro pelo peitorio, porque assim você impede que o cachorro se enrole ali, sei lá, se aconteça um acidente, se enfoque. Agora, se você acha que é melhor transportá-lo em uma caixa de transporte mesmo, que você vai se sentir mais seguro com ele dentro da caixa de transporte, existem também uma infinidade de modelos aí no mercado de caixa de transporte que vai permitir que o cachorro também esteja em segurança. 3. Prepare-se. Quer seja uma viagem longa ou um deslocamento curto até um parque, o seu cão tem que ter alimento suficiente e água para o período da viagem. Ou seja, se você vai ficar uma semana viajando com esse cachorro, você tem que levar comida suficiente que dê para uma semana para ele se alimentar. Importante lembrar que, além da comida e a água, você também tem que levar o comedor dele e o potinho de água para que ele possa se alimentar. Dica importante, não alimente o seu cão em excesso antes da viagem, porque ele com o estômago cheio pode dar enjoo e vomitar no caminho. Mas também não pode deixar o animal com fome, entendeu? É um meio termo, tá? Dá um pouquinho de comida para ele, aí no meio da viagem você vai parar para ele fazer um xixi, um cocô, e aí você oferece água e mais um pouquinho de comida. E assim vai a viagem toda. Outras coisas que você deve considerar quando for viajar com seu cachorro é alguns medicamentos que ele tome, medicamentos que sejam tipo de emergência. Você sabe, ó, se ele está sentindo dor, eu geralmente dou isso. Ah, se ele está com enjoo, eu dou isso. Sempre leve alguma coisa de medicamento emergencial ou medicamentos que seu animal já esteja habituado a tomar. Outra coisa, uma manta ou uma caminha, porque ele vai ter que dormir. Brinquedos e snacks. E uma caixa transportadora, porque nem em todos os lugares que você for com ele, você vai poder entrar com ele na coleira. Fazer uma viagem com seu cachorro vai ser uma coisa muito divertida. Lembrando que nunca deixe seu cão trancado dentro de um carro. Isso pode causar morte dele. E você responder processo por abandono. Uma coisa importante, no final da viagem ele se comportou, ele ficou bonitinho ali, elogie ele e dê snacks para compensar o comportamento dele. O cão que é habituado a andar de carro desde novinho, ele não vai sentir essa diferença. Ele não vai sentir uma viagem longa. Lógico que sempre que você for fazer uma viagem longa com o seu cachorro, você tem que fazer várias paradas no decorrer dessa viagem, para o cachorro fazer as necessidades dele. Se depois de todo esse treinamento, o seu cachorro continua nervoso, você busque a ajuda de um veterinário. Ele vai poder prescrever feromônios tranquilizadores, que são usados em colheiras ou em spray, que também vai fazer com que sua viagem fique tranquila. E dica de ouro. Antes de viajar com o seu cão, dê uma voltinha com ele pelas ruas de coleira, para que ele possa fazer as necessidades, para que ele possa dar uma relaxada e perder uma parte da ansiedade que ele pode ficar ao entrar dentro do carro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Um beijo.